Mas eu não quero que fique um pílula chato, entendeu? Tá bom, mãe. Vamos ver como vai ficar. Não sei. É, eu não quero que fique um pílula chato porque a gente tá de férias e todo mundo vai perceber isso. Não, assim, eu acho que não vai ficar não. Eu acho. Eu não sei o que te dizer. Enfim. Mas ainda que segue, né? Eu vou lá pro quarto. Falou. Valeu. Até mais. E aí, amiga, você vai falar com o Pedro? Amiga, eu não vou esperar ele vir falar comigo, né? Tipo... Não, sim. Você espera, ó, ele falou, ó... Mas tá ansiosa, você quer ficar com ele? Ah, não sei. Tô só, quero, mas... Eu vou esperar ele vir falar comigo, né? Ah, mas é aquele charme, né? É, como é que eu achei que ela... Que... Eu ouvi você falar que ela é tista. Não, você tá feliz, então? Aham. Porque ele quer ficar com você e não com ela. Aham. Aham. Porque ele quer ficar uma disputa, né? Mas... Não, porque o negócio é o seguinte. Eu sempre conheci o Pedro. Aham. E eu já sou amiga dele há muito tempo. Alice, você não. Alice chegou, foi atrás dele. Aí depois, só porque eu não quis falar nada... Na verdade, eu fiquei calada. Só porque eu fiquei calada, ela veio de barraco. Me chamando pra conversar e tal, fazendo barraco. Foi aí que me deu mais vontade. Aí que me deu mais vontade com a filetra. E agora que você conseguiu, né? Ah, então. Deve tá pouco explodindo, né? Pouco. Imagina, pouquíssimo. Ah, gente. Vocês não fazem ideia, né? O que aconteceu. Eu tento chegar em mim pra conversar. E aí, praticamente, ele me deu um toco. Sério, sério. Tá noção? Ah, bonita. Mas eu sou plena, né? Mas por que você acha que ele te deu um toco? Ah, amiga, eu acho que é por causa da Virginia. Eu acho que ele tá afim dela. Será? Ah, eu acho que sim. Nossa, mas eu acho que você tá bonita. Será que ele tá aqui no mundo? Ah, amiga, às vezes os dois combinam mais, né? Tipo, sei lá. E como que você ficou? Ah, amiga, na hora eu fiquei meio assim, sabe? Só que agora eu tô mais de boa. E você vai saber lidar com isso aqui na casa? Tipo, se os outros chegaram e ficaram. Eu acho que... Eu já não sei, meu. Ai, gente. É complicado. Mas eu acho que tem que tentar ao máximo fazer todo mundo se dar bem, sabe? Independente de com quem ele fique, sei lá. Eu também acho. Eu não quero ficar me intrometendo. Porque eu sou amiga das duas, então, tipo assim... Exatamente, entendeu? E foi o que aconteceu. Tipo assim, eu já senti o que eu senti por ele. Vocês já sabem há muito tempo atrás. Só que agora que eu tive a coragem de chegar nele. E agora, tipo, de um tempo pra cá que a Virginia começou a gostar dele, né? Que eu acabei sabendo e tudo mais. E eu não quis ficar assim com ela também, né? Eu chamei ela pro dia pra falar. E ela levou na grosseria, tipo... Ai, gente. Que a verdade seja dita. Ninguém fica tranquilo com essa história, né? Vai falar com as duas, vai ser amiga agora. Não vai. Não, não tem como. Vai ficar uma coisa meio assim. Mas talvez passe isso também. É, eu não sei. Tem que saber. Eu acho que vai ficar uma provocando outra. Ai, não sei, amiga. Pelo amor de Deus que estamos em férias. Ai, eu não consigo. Eu chamo ela pra conversar e ela foi super grossa. Eu não consigo levar desaforo pra casa, né? Gente, eu sou bocuda. Vocês me conhecem? Ai, é onde vai da briga. Porque a Virginia também não deixa nada abaixo. Amiga, eu não vou deixar a paz, né? Ai, meu amor. Então vem achar alguém e monta em mim. A última coisa que vai ter nessa casa é paz. Pelo amor de Deus. Amigas, mas ó. Eu vim aqui pra me divertir. Todos nós, né? Então a gente vai se divertir. Né? É isso aí. Ai, não. Termina aí logo com esse cabelo. Não, eu vou usar esse cabelo. Eu nunca vi na vida. E esse cabelo dela é curto, né? É, imagina. Deus amarelo. Nossa senhora. Peguei um palha aí. Ai, minha paciência. Gente, desse jeito não vai dar pra ficar nessa casa. Tenso, né? Eu, pra mim, eu tô de boa, gente. Eu não... Sim. Não tá incomodada. Não. Ah, mas ela não precisava ter saído daqui. Gente, agora vai ficar toda vez isso? Ai, Jesus. Pois é, difícil. Pode falar pra ela que o Pedro escolheu ela. Pelo vício, né? Meu, vai ficar maior que irmã nessa casa dela. Mas independente de quem escolheu quem. Ai, deixa... É, gente. É o homem. Vai ficar brilhando com a Gissa. Tá, mas você quer mais próximo dela, então fala com ela. É, o Elson. É, é. Tá bom. Fala. Pode ser. Fala. Fala pra ela que você tá... Tá até meio assim... De ela saindo. Não. Não fala nada, eu acho. Não sei. Nossa, eu queria uma piscina. Hã? Queria... Por que que não vai? Eu quero dormir também. Passou de olhar. Hum? Passou de olhar. Ai, tô. Tá brava comigo? Você falou com ela? Você brigou com ela? Não. Briguei nada. Enfim, eu acho que eu vou dar fraca. Melhor. Boa sorte. E aí, tudo bem? E você? Também. Hum? Você passou ali com uma cara fechada. Ah, não. É que tipo... Na verdade, eu não tô tão bem assim. Por que que aconteceu? É que eu briguei com a Letícia, né? E tal. Não, mas isso eu já sei, mas... Não, sim. Então as meninas estão lá no quarto e eu não tô muito bem pra ficar lá ainda. Aí eu vim pra cá e tal. Mas as meninas tão do lado da Letícia? Não, as meninas tão do lado de ninguém, né? Tava tipo todo mundo lá no quarto, aí eu não me senti bem em sair. Mesma coisa que se acontecer, se eu chegar e eles sair, elas vão ficar lá comigo. Elas não tem tipo... Do lado. É, elas tão neutras na situação. Aí eu vim pra cá e tal. Tô aqui, mexendo o celular. Entendi. Nossa, mas será que vai ficar essa situação chata? Tipo, sempre? Eu acho que a Letícia já tá querendo fazer as plantas, mas eu não sei se eu vou... Se eu vou querer, porque ela sempre tá lá do meu lado, hoje na cama, tá? Eu peguei e saí. Mas vamos ver. Acho que não. Não sei. Só até passar um pouco a raiva. Porque... Nossa, a gente veio aqui pras férias e tipo... Já teve... Que, umas três brigas? De todo mundo. Ah, então. Não, três. Eu acho que foi. Não. Teve a... Teve a... A sua com a Letícia. Sim. Só. Aí teve a Letícia com a Ana, eu acho. Não. Porque ela pediu pra gente dar um selinho. Ah, mas acho que não foi briga. É. Enfim. Porque as meninas são de boas. É... Enfim, eu queria aproveitar que eu tô aqui pra conversar um negócio com você. Eu falei com a Letícia. Sim. Sim? Você sabe? Não. Não sei. Você falei sim? Tá. Pode continuar. Tá. É, eu falei com a Letícia. Que... Enfim, que eu não... Que não daria pra gente ficar junto, eu e ela e tal, né? Ai. É, eu fiquei sabendo que ela gostava de mim, né? Nossa, mal conhece. Já a ama? Hã? Ela mal conhece você e já gosta de você? É que ela gosta de mim, não. É que ela fala que gostou de mim desde o colégio. Hum, entendi. E aí... Aí eu falei com ela ontem à noite, eu acho. Sim. Que não daria pra gente ficar junto, porque eu tô afim de uma outra pessoa e tal. De quem? De quem que você acha? Não sei. Carolzinho? É sério isso. Por quê? É sério isso. Que que tem? Eu não posso achar que você tá afim da Carolzinha? Carolzinha é amiga minha. E eu também? Hã? Ah, eu também? Então você... Não, e eu também. Sua amiga sua, a Ana também. A Alice também. Mas a Carolzinha é mais, né? A Letícia não dá, porque não tem vontade. A Bia é prima de um amigo meu, então tipo, estranho. E a Ana, o João tem uns negocinho com ela, né? Então... Eu acho que todas as opções foram. Aliás, falta um. Falta um. Que é você. Mas você nem suspeitava disso, não? Não. Não. Não passou na sua cabeça. Eu nem tipo, fiquei atrás da porta ouvindo algumas coisas e tal. Mentira. Nada. Você tava atrás da porta ou não? Não tava atrás de porta nada. Nenhuma. Tava zoando. Eu tava zoando. Que porta? Meu Deus. Que porta, Pedro? A cozinha tem porta. Então, não tava fechada? Não tava. Aquela ali tava fechada. Aí a outra aqui, a daqui. A outra vive fechada. Vive, né? Ela vive fechada. Só quando alguém vai lá e abre pra ouvir o que tem. Nem foi por lá que eu ouvi. Foi por onde? Pela sua janela aqui. Aí depois pra ouvir melhor eu fui na porta. Entendi. Bom, mas... Pelo menos então se eu ouvi da minha boca. É. É o que eu tô falando. Então. E pelo menos tipo... Foi algo bom, né? Imagina se fosse algo ruim. É. Imagina se fosse eu falando que ele ia ficar com ela. Eu ia ficar bem chateada. Ah, sei. Não, mentira. Tipo, ele fica normal. Eu não tava querendo ficar com você mesmo. Tipo, já tinha passado a fase. Será? Acho que não. Acho que sim. Dá pra ver no teu olho que você quer ficar com ela? Ah, dá pra ver o que no meu olho? Quero... Ficar com você. Que mentiroso. Juro. É sério, é sério. Ai, ai. Não sei o que dá pra ver isso. Tá até brilhando. É, então. Não é verdade. Ah, tá. Que bom. A gente parece que eu admito você não. Acho melhor a gente ir ali pra ali atrás. Ali atrás? Uhum. Eu vou, depois você vai, tá? Ai, ai. Por que você vai ir depois de mim? Pra ninguém desconfiar. Nossa. Agora ninguém vai desconfiar. Não, você veio muito rápido. Eu não era intenção de ir rápido assim. Entendi. O que? Não, não? Estou um pouco... Nervosa? Só por favor, ninguém pode saber. O que? Ninguém pode saber que a gente tá ficando. Por que? Acho que eu queria que a Carol... Ah, que a Ligia você visse e tal, mas eu acho melhor eu não saber porque senão vai ter um clima ainda mais chato, sabe? Porque como você falou, eu não sabia que a Ligia você gostava de você. Você falou que a Ligia você gosta de você. Pra melhor ninguém ficar sabendo, pra Ligia você não ficar sabendo. Pra não ficar pior a situação, entendeu? Ah, por mim tudo bem, não tem problema. A gente pode... Ficar escondido. Sim. Tipo, eu vim aqui. É, aqui vai ser o momento... Mas aí eu saio primeiro e você espera uns 5 minutos que você vem, tá? Pra ninguém desconfiar. Tá bom. Tá. Aí você também sai primeiro e eu saio depois. Eu vou fazer isso agora. Tá bom. Tchau. Tchau. Cinco minutos, né? Uhum. Hum, tá. Acho que estou sem relógio pra contar cinco minutos. Tchau, estou prontando! Tchau, é. Tchau, é. Tchau. Tchau ti acontece... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.